E estamos aqui pra mais uma rodada, quinta e última rodada, família, do pré-campeonato, rodada classificatória. Temos aqui a mesa 6, se eu não me engano, que é a mesa 4, tá, pô, mais importante ainda, gente, Blizz, Luquito e Bluck. O Blizz tá vindo de milicente, se eu não me engano, acho que o Blizz apareceu na primeira rodada com esse milicente. Não, não, a primeira rodada foi o Uraquino jogando com milicente. Ah, mas era milicente, tá, beleza. Mas era milicente. Tá, não estou tão maluco. Temos aqui Ange Falkenreff, né, com Luquito, que... Inédito, inédito. Não, é, Ange Falkenreff, isso me deixou muito feliz, o Fire, quando a gente, quando tu me falou que a gente ia transmitir uma Ange. Porque assim, cara, é um dos decks pré-montados mais legais que eu joguei, me traz umas lembranças muito boas, né. Foi um deck que eu joguei na hora do mesão com o Elba. Uma curiosidade, foi o primeiro deck que eu vi você jogar. Sério? Olha que legal. Ó, e eu tô muito feliz, vendo na mão do Luquito, o Luquito que ele causou muito alvoroço na última, no primeiro pré-compeonato. Exato, ele foi finalista, né, top 4 e estava jogando de... Veirã. De Veirã, né, o deck que tá aí pra ser banido do pré-compeonato do Diário Plano e Nauta. Exatamente. E por último, temos o Blunk, que também tá com um deck que eu amo, que é o deck da Cadena, né. É um deck de virar criaturas pra cima, né, um deck, cara, com três cores que eu adoro, que é o Sultai. É um deck que tem bastante card de vantagem, né, você compra bastante. E tu tem uma experiência ruim com esse deck aí, né, Fire? É, eu sei. É. Ô, 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 Blunk, cara, a gente jogou na última rodada, na rodada 3. Eu, assim, feliz da vida, eu, pô, com 42 de vida, ele com 9, eu falei, pô, na volta eu ganho, todo pimposo, eu. Aí ele, pô, tô fazendo não sei o que aqui, tô dando 13, mais 13, mais 13 pra todas as minhas criaturas, eu. Eu perdi, né, ele, ah, eu, pô, tá bom. Ai, meu Deus. Jogou muito, jogador, jogou muito. É, só lembra... Uma curiosidade, uma curiosidade, Thiago, pra gente não esquecer, porque a gente tem que citar também, Cadena é ilustrada pelo Caio Monteiro, sabia? Caraca, é verdade? Eu só me esqueço disso, cara. É um dos meus comandos favoritos, sou doido pra conhecer o Caio Monteiro. Inclusive, eu troquei ideia com ele, convidando o Caio Monteiro pra gente bater um papo nesse canal, falando sobre ilustração em Magic. Ele aceitou, a gente só não consegue marcar uma data pra gravar. Mas, assim, ele já curtiu a ideia, já falou que aceitou. Um dia a gente consegue gravar isso. É, mas é isso aí. E eu, vamos só pra gente não perder o fio da meada. O nosso amigo Blizzard, ele abriu com um Ghostly Pilferer. Boa. Ó, vamos fazer o seguinte, ô Farizinho. Dá um panorama, enfim, dos primeiros turnos e desses decks aí pra galera, enquanto eu vou abrir aquelas apostinhas, porque o pessoal já tá cobrando aqui na Twitch. Lembrando você que tá assistindo esse vídeo pelo YouTube, a gente tem sempre aqui os mesões de comandos semanais, né? Do Diário Plano Alto, onde a gente tem as apostas com os pontos do canal. Onde você pode apostar no seu favorito aí e, quem sabe, né? Aumentar os pontos do seu canal nessa brincadeira. Então... Eu vou apostar. Beleza, aposta lá, vai. Eu vou abrir no celular e pode apostar. Eu vou, então, fazer... Abrir as apostas aqui enquanto você passa esse panorama pra galera aí, beleza? Beleza. A gente já tá aqui na terceira rodada, né? Terceiro turno aqui do Desimizão. O Blizz, que tá jogando de Millicent, pra quem não conhece a Millicent, é um espírito, né? Um tribal de espírito. Ele diz que os espíritos custam um a menos... O Millicent, ele custa um a menos pra cada espírito que você controla. Ele tem voar. E toda vez que ele ou outro espírito não toque que você controla, causa dano de combate ao jogador, ele cria um espírito, um barrão com voar. Ele abriu com um Ghostly Pilferer e uma Esfera do Comandante. Já tá no turno 3 ali, indo pro quarto, certo? O Lukito, no seu terceiro turno ali, já desceu a Anjo de Falcon Half, que tem ímpeto. Vira, descarta uma carta, compra uma carta. Toda vez que você descartar uma carta, se ela tiver loucura, você desvira a Anjo de Falcon Half. Eu nunca joguei com deck. Eu já joguei contra o Lukito na primeira rodada. É um deck bem divertido, diga-se de passagem, entendeu? Sim, cara. Você consegue fazer umas mágicas que não são mágicas instantâneas. E de forma instantânea, é muito boa. E tem o Luk, que também é o Maurício, jogando de cadena, que diz que a primeira mágica virada pra baixo que você casta nesse turno custa 3 a menos. Então, as Morphs viradas pra baixo praticamente custam 0. É, basicamente custa 0. E toda vez que uma criatura entra no campo de batalha sobre o seu controle, você compra uma... Toda vez que uma criatura com a face virada pra baixo entra no campo de batalha sobre o seu controle, você compra uma carta. Legal. É legal. É divertido. É muito bom, cara. Assim, eu tenho uma crítica a fazer com esse deck, que esse deck é um deck muito difícil de jogar. E não é de questão de gameplay, né? É questão de você ter uma memória boa. Eu que tenho uma péssima memória, eu boto as cartas de cabeça pra baixo, e aí eu tenho que ficar toda hora lembrando, né? É, teve uma interação ali agora. Teve uma interação ali agora. Ele deu Reality Shift no... Na Ange. Na Ange. É, sem... Boa, boa, boa. Sem... Sem muita... Sem muita conversinha, né? Sem muita fofoquinha. Reality Shift, que é uma... É uma remoção muito legal do azul. Se eu não me engano, esse deck foi um dos primeiros decks a ter essa remoção, né? Cara, e assim, eu não sei, né? Mas não é como se esse deck também tivesse milhões de remoções. Ele já gastou essa remoção, assim, bem cedo. É. Ele deve ter um plano, né? É. E o Blizz, ele atacou o... O Maurício, né? Jogando de cadena. Mas agora eu não entendi que ele deu... Ele tá interagindo, né? Tá, ele tá interagindo. Tiago, você quer uma curiosidade pra galera também? Sobre o Reality Shift. Você sabia que o Reality Shift de... Do deck do Chorikai, ele tem arte completa? Como assim? É. Se você ver essa primeira arte de Reality Shift, é uma pessoazinha, certo? Aham. Na esfera e tal. Bonitinho. Beleza? Na da arte do deck do Chorikai, é o Gui que tava fazendo isso. Caraca, que doideira. Não sabia disso não. Vou depois, vou parar pra ver isso aí. Com calma. Irado. Irado. Ó, antes de mais nada, eu só queria mandar um boa noite pro meu amigo Bob também, assim como o Brunão. Boa noite, Bob. Bob é uma pessoa aí também que sempre tem a sua falta sentida. Então, Bobzinho, saudade de você, meu amigo. Santona Johnny disse que aqui não tem esquema de aposta, enquanto o Sankirtana perguntou como não. Não, aqui no canal não tem esquema de aposta, rapaziada. O esquema é o seguinte, vocês pegam os seus pontos, jogam em quem vocês acham que vai ganhar e torce, irmão. Não tem esse bagulho de entregar, tomar cartão amarelo, essas coisas, não. É isso. Exatamente. 100% atualizado, né? É isso. E mandar um salve pro Sean aí que tá chegando também. Slider também, boa noite, seja muito bem-vindo. E trazendo aí o seu S2 coraçãozinho pra Ange Falkenref. É isso aí. E o Bob aí que é um cara muito maneiro, né, Thiago? O Bob é um cara incrível. E na verdade é que o que rolou, o que deu pra perceber, né, é que o Lukito tava fazendo a habilidade da Ange no passe, né? Sim, sim. Não, mas tava interagindo junto com o Reality Shift. É, porque na verdade o Reality Shift, ele exila a carta do topo, né? E aí ele, acho que foi isso que ele fez ali, ele acabou pegando a do topo, exilando, virando uma 2-2. E lembrando que se for uma criatura, ele pode pagar o custo de mana dela pra virar pra cima, né? Mas se não for uma criatura, ele nunca mais consegue jogar aquela carta. Ela vai ser uma 2-2 até ela morrer. Exatamente. Vitão, muito obrigado, porque ele... Caraca, 29 meses de apoio, tamo junto, meu querido, ó. Um beijo no seu coração, brigadão pelo apoio mesmo, de verdade. Milicente é aquela dos espíritos, exatamente. Custa aí um a menos pra cada espírito que você controla. Bem legal. A gente teve ela, como o Fire falou, no primeiro, a rodada com o Uraquino. É, o Uraquino. É. Aí o Lukito fez o Magos da Roda, né, Thiago? Magos da Roda cedo, né? Cedo, cedo. O Magos da Roda, sim, basicamente, é o Magos da... A gente tem um ciclo de Magos aí, cada Mago faz a habilidade daquilo que ele tá se propondo, né? Então, o da Roda, ele faz um efeito de Roda. Paga 2, vira sacrificar ele, cada jogador descarta a mão e aí compra 5. 7 cartas. Qual que é a grande vantagem pro Lukito, né? Que ele, basicamente, ele consegue não só ter um card vantagem, né? De repente, ah, ele tá com 3, 4 cartas e aí fica com 7. Mas as cartas que ele descarta, ele pode pagar no custo da loucura, né? Então, é uma carta muito interessante. Mas, normalmente, uma carta mais pra mid-game, quando você consegue estabelecer a borde com bastante terreno pra conseguir fazer várias maldades ao mesmo tempo. Quando tá com poucas cartas na mão e cartas que você pode descartar pra fazer loucura, né? Uhum. Ó, enquanto aqui, o Blunk, ele fez, acho que, a melhor jogada possível da cadena, que é fazer turno 4. Assim, obviamente, se você puder fazer lá na 3, não é fácil no pré-montado, mas dá pra fazer. Mas, cadena na 4, junto com uma criatura já metamorfoseada. E aí, ele já consegue botar no turno 4, basicamente, dois corpos na mesa e dar um draw. Então, isso é que eu acho que é a grande vantagem desse deck, né? Um deck que tem muita carne de vantagem. Lembrando que, agora, o Blitz tem a oportunidade de fazer minicente, né? O minicente que puxa. Ele conseguir descer mais uma mana, obviamente. É verdade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É, contando com o espirituzinho ali, são 6. Se ele fizer mais uma mana, 7. E aí, vem o minicente. Toda vez que ele ou outro espírito que você controla morrer ou causando um combate do jogador, ele cria um token de espírito com voar. Isso é bom, né? Porque, também, cara, você toma uma mesa ali com várias criaturas, toma uma global, você, pelo menos, deixa os espíritos, né? Os espíritos... Agora, cara, é isso que eu ia falar, né? Os espíritos... Espíritos não já são mortos. É, isso aí faltou um pouco de... sei lá. Faltou um pouco de lógica, né? Vamos lá. Faltou um pouco de lógica, os espíritos morrem e nascem outros espíritos aí. Cê tá porra, jogou o quê? Ele não deu mal, Geraldo of the Wind. Caralho, eu nem sei que carta é essa, moleque. Eu também não sei. Custo 433. Toda vez que você conjurar uma criatura não lendária com voar, você pode copiar, exceto ele é um espírito barra 1. Que isso, cara? Caraca! É, tá. Aí, a carta fica ruim a partir de que tá escrito. Essa habilidade, se eu trigo uma vez a cada turno. Não, é... Então, é o nerf, né? É o nerf, né? É o nerf da Wizard, né? Mas, poxa... Mas, ainda assim, é bom, pô. Tu bota um bicho que... Tu bota um bicho que tem trigger quando entra em campo de batalha. Tu bota um bicho que tem uma habilidade estática boa, alguma coisa do tipo, cara. Pô, interessantíssimo. Mas, tem alguma coisa ali, hein? Antes do combate, o Luke tá descartando o bagulho e reciclando. É isso. Ah, não! Ué! Não teve combate? Ah, ele não bateu. Ué, pera. Pura passe. Ah, eu esqueci que o Ghostly Pilfer é um espírito que não voa. Eu esqueço que tem esses negócios de espírito que não voa, vampiro que não voa. Eu esqueço. Magic tem essas coisas, né? É, um deus gigante com arco e flecha que não tem alcance. É isso. Não tinha uma regra que sempre tem que ter uma Jared na live. Não hoje, não hoje. Não tem essa regra, não hoje, poxa. Tá vendo o espaço em branco ali? No caso, em preto? Imagina o Jared ali, é isso. Você pode imaginar o Jared ali. Inclusive, gente, a gente pede desculpa, né? Hoje não temos quatro jogadores. A gente tá chegando aí nas últimas rodadas, então... Essa é uma mesa que... É uma mesa... É a mesa quatro, então é uma mesa que tem disputa pelo top quatro, né? Mas acabou que um dos jogadores não pôde estar presente, então estamos tendo uma mesa aí sem os quatro jogadores. Ele tá virando um combate ali, né? O Kito tá indo pra cima sem medo. Deve ser no Blizz, né? Pra frente, Brasil. É, o Magus é um 3-3. É porque, assim, se bem que a cadena também... É, acho que tanto faz aqui, né? Ele tá indo com um 3-3 e um 2-2. O Bluck tem um 3-3 e um 2-2. E o Blizz tem um 3-3 e um 2-1. 2-1, 2-1. 2-1, né? Aí, 2-1. Então, assim, pra ele... Tanto faz. Isso pode ter um cheirinho. Aqui, assim, pro Bluck é super desinteressante perder esses bichos metamorfoseados, né? Por quê? Porque, cara, a grande sacada desse deck é ele fazer as habilidades quando vira pra cima, né? Anular, mudar alvo, matar, nossa, comprar carta. Então, tipo assim, é sempre uma surpresa pra quem tá jogando contra. Mas ele conseguiu encaixar os 5 de dano no Bluck. O Bluck não quis, né? Ele nem arriscou bloquear a cadena no 2-2, tá ligado? Nem arriscou. O Benick Seelis. Vamos ver, eu esqueço as habilidades. Eu sei que ele compra a carta. É o Benick Seelis Planezalker. É. Eu sei que ele mata bicho. É. Você compra uma carta e perde 1 de vida. E o menos 3, você destrói a criatura alvo. E aí, o menos 8, o oponente ganha um emblema com toda vez que um jogador comprar uma carta, você perde 2 de vida. Esse menos 8 é difícil de fazer, né? Mas também se faz, acaba o jogo, né? Aí você faz uma coisa da roda e fé. É. Farinando, boa noite, meu querido. É isso. Acho que uma boa jogada, ele basicamente pagou 5 e matou um bicho, porque assim, ele não tendo como proteger esse Benick Seelis, ele provavelmente vai vir a falecer, né? Então é literalmente um pago 5 e destruiu o bicho, né? Sim, praticamente isso. É importante a gente citar algumas cartas desse deck do Lukito. Lukito? Deixa eu ver. Ange? É, tem umas cartas maneiras da gente citar. Por exemplo, o Chainer. Tem um Chainer nesse deck. Tem um Chainer, cara. Chainerzinho que, desse deck, foi pro meu deck de Don Zander. Mas Chainerzinho é uma carta muito forte. O Chainer, pra quem não conhece o Chainer, adepto dos pesadelos, ele pode descartar uma carta e você pode congerar uma mágica de criatura do seu cemitério neste turno e você ativa somente uma vez por turno. E toda vez que uma criatura não fixa entrar no campo de batalha sobre o seu controle, se você não congerou da sua mão, ela ganha ímpeto até o final do próximo turno. E é isso. E é isso. Permanente que ele controla, vira pra cima, se for uma criatura, ela ganha mais dois, mais dois até o final do turno. Então, tipo, é a carta que você com certeza quer ter na mesa nesse deck. Uma outra carta maneira desse deck é a Dádiva do Lucha. Hum, do Pôr Fechou, né? É, do Pôr Fechou, isso aí. A Dádiva do Lucha, que é uma carta muito chatinha também. É, aquela de custo quatro, né, o encantamento? É, eu tenho péssimas recordações com essa carta. Os amigos corintianos estão tendo umas recordações aí, meio mais ou menos também. É, só agradecer aqui ao Nerd Luiz, 33 meses de apoio, meu amigo, tamo junto. Tamo junto, Nerd Luiz. Tamo junto, Nerd Luiz, brabo, brabo, brabo. Montei um com a Estrid de comandante, aí uso ela bastante encantamento de land pra poder pagar o Cusimóf. Calma, não, eu montei um com a Estrid. A Estrid, ela não é sultai, ela é banty, né? É, banty. Cara, eu vou te falar, eu nunca joguei contra uma Estrid. Eu tinha muita vontade de jogar contra uma Estrid. Assim, pré-com, porque fala que o deck dela montada é chato pra cacete. Eu tinha vontade de jogar com uma Estrid, aí uso ela bastante encantamento de land pra poder pagar os custos de Morph. Eu não entendi. Morph? Estrid? Morph não, pô. Eu não entendi o conceito, mas talvez esteja me faltando a visão, mas eu não entendi. Ah, a Estrid não morfa, morfa? Que eu saiba não, né? A Estrid é encantamento. A Estrid é press-walk, porra. É, então. Ela interage com o encantamento aura, não com coisa, deixa eu ver aqui. Desvira em cada permanente encantada que você controla no mais dois, no menos um. Assim, eu, eu, vamos lá. Eu sou o cara que eu, eu digo o seguinte, eu sempre digo isso, galera. E é bom eu repetir isso, porque afinal de contas esse vídeo tá indo pro YouTube, então bastante gente pode assistir depois e pegar essa minha visão. Então, é, eu acho que o bacana do Commander, o bom do Commander é justamente o fato, deixa eu só dar uma olhada em que o outro amigo tá fazendo, o que que é isso, gente? Ah, ele já tá no turno dele. É, ele tá no turno dele, ele tá fazendo o Custódia Square. Tá, 3-3, voar, e aí quando ele entra em campo de batalha, começando por ele, cada jogador vota por artefato, criatura ou encantamento no seu cemitério, e aí você devolve cada... Hã? É isso aí, cada pra mão. Mas ele não mata no cemitério, eu não entendi a jogada dele, né? Fazer esse bicho aí. Tá, mas eu não entendi não, Rogério. Eu não entendi não, cara, mas... O que, né? Às vezes só tem, pode ser só esse bicho nele, tá ligado? Ah, mas aí ele podia fazer o comandante, porra. É. Não, mas não tem mana pro comandante, porra. Ah, ele vai fazer a cópia. Ele vai fazer a cópia pra ele poder diminuir o custo do comandante na volta, tá ligado? Não, mas, porra... Ah, enfim, a gente não sabe o que ele tem na mão, né? Mas assim, o que eu tava falando, o Firezinho, é... Cara, o que eu tava falando, é assim, eu acho muito legal o Commander, justamente pelo fato de você não fazer coisas óbvias, sabe? Você pegar e meio que dar uma deturpada, ou uma viajada, ou fazer decks com uma criatividade, uma lógica diferente, sabe? Eu acho isso muito foda no Commander, sabe? Acho que por isso que o Commander é um formato que a galera curte tanto, sabe? Pelas diferentes formas de você jogar e pelas diferentes ideias que você pode aplicar. Dito isso, aí eu vou dar o meu ponto de vista, né? Se você está jogando com um deck de Morph, cara, eu não vejo sentido de não jogar de cadena. Não vejo muito sentido. Tipo, ah, beleza, tô botando o negócio pra rampar. Cara, assim, a cadena, ela já tem o verde, né? Tipo, é fácil você focar no deck, tipo, focar na melhoria no deck em ser uma parte de ramp, sabe? Porque, cara, em tese ali você, jogando de Esper, né? Perdendo o preto pelo branco. Eu não sei exatamente quantas cartas brancas de Morph muito boas tem, que vale a pena. Mas eu sei que tem muitas cartas pretas, principalmente aquelas que dão draw e que destroem coisas, né? São muito boas, sabe? Então, assim, perder o preto pelo branco, eu não vejo muito sentido. E assim, é aquilo. Cara, a habilidade da cadena é a habilidade feita pra jogar com Morph. Você, todo turno, você pode fazer uma carta de graça. É cada turno. Então, se você der lampejo pras suas criaturas, você consegue fazer uma carta de graça em cada turno dos seus oponentes, tá? E você vai comprar uma carta quando fizer isso, né? Toda vez que entrar em campo de batalha. Então, assim, eu não consigo conceber... Se você quer jogar de... Se você quer jogar de Morph, eu não consigo conceber um comandante melhor do que a cadena. Mas aí, novamente, não estou falando que você é obrigado a jogar de cadena. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que eu não consigo enxergar uma ideia, tipo, muito boa, melhor do que isso. Agora, se você está fazendo um outro comandante, eu entendo. Talvez você esteja fazendo por diversão, por uma outra ideia, por uma loucura. Mas, pra mim, não é o ideal, tá ligado? Não é o, tipo, o... Enfim. É, mas também tem uma questão que é a seguinte. Não adianta você... Ah, vou montar uma Estrid pra jogar com Morph. Sendo que a Estrid, ela não interage com a habilidade em si, tá ligado? É, tem isso ainda também, né? Aí você falou, ah, vou ter só pelas cores? Ok, aí é contigo, tá ligado? Agora, a... Tipo, a comandante, ela não interage muito com isso. Ela interage mais com a aura, entendeu? É, pra mim... Basicamente, pra mim, não faz sentido. Tipo, a... Mas, é isso. Não estou querendo julgar ninguém. Quase que já julgando, mas não estou querendo julgar ninguém. Mas eu acho, eu acho... Só porque se eu não estou enganado... Desvira e cada permanente encantada. Pode ser isso que ele deve estar falando. Mas eu acho que não dá pra encantar... Encantar... Ah, ele pode encantar... Talvez ele... Não sei, cara. Ó, mandar um boa noite, salve, salve pro Bacon Bacon. Seja muito bem-vindo. Agora, você falou de desvirar. Sai uma cartinha, cara. Uma cartinha incrível que vem no deck da cadena. Desde que está sobre as páginas. Musa daicida da semente. É, pô. Ser legal, pô. Com uma arte maravilhosa. E assim, curiosidade, né? Da minha vida. Eu faço muito isso. Ao longo da minha vida, eu fiz muito isso. De pegar decks pré-montados. Jogar pra caramba. Aí, alguns eu tento melhorar. Outros, eu pego simplesmente as cartas mais caras. E vendo, eu troco. E aí, tipo, deixa o deck mais temático do que melhorado, né? Foco em deixar ele mais temático do que melhorado em si. E aí, cartas caras, eu troco por outras cartas que eu quero pra minha coleção. Eu fiz isso com a cadena, né? Eu não demorei muito. Pouco tempo depois que eu comprei a cadena, cara. Musa, na época, estava muito cara. Acho que estava mais de 50 reais, 60. E continua cara. Continua? Então, aí eu acabei trocando, né? Eu fui em algum desses eventos de GP, Magic Fez da Vida. Troquei a Musa, que estava valendo muito dinheiro, pra outras cartas que eu precisava e queria na época. Mas aí, anos depois, não muito recentemente, porque isso já faz alguns anos também. Quando eu montei meu Dior Ninho, acabei pegando a Musa da Nessa Semente de volta. É sempre assim. Mas você quer uma curiosidade maneira, Thiago? Tem uma carta nesse deck da cadena específico, que consegue ser mais cara que a própria Musa da Cida da Semente. Sério? Aham. Qual? O nome disso é Efeito Game Nights. Hum, qual seria essa carta? O Altissauro do Ápice. É um dinossauro. Mentira, o Altissauro é... Quanto que o Altissauro tá valendo? 99 reais. Amigo. Nossa, eu vou pegar o meu Altissauro da cadena, que tá ali parado, dormindo. Sabe o que é mais maneiro? Eu comprei isso a 16 reais. Nossa, moleque. É uma carta bem boa também, esse Altissauro. Não, não. O Altissauro, olha só. Ele foi de 13 reais. Eu panhei ele a 16. Hum. Entendeu? Em abril, ele tava 33 reais e ele spikou. Semana passada, tá ligado? Cara, semana passada ele spikou? Aham. Por causa da habilidade dele, tá ligado? Não sei se você manja da habilidade dele, mas pra galera que tá aí no chat, né? Ouvindo a gente. O Altissauro do Ápice, ele diz o seguinte. Quando ele entra no campo de batalha, ele luta com até uma criatura-alvo que você não controla. Ele custa 8 manas e ele é uma 10 barra 10. Certo? Só que ele tem enfurecer. Enfurecer é uma habilidade característica de Ixalan, onde a maioria dos dinossauros possuem, que ele diz o seguinte. Toda vez que o Altissauro sofrer dano, ele luta com até uma criatura-alvo que você não controla. Então, se você conseguir fazer alguma interação que dê indestrutível pra ele, ele acaba virando uma global. Exatamente. E ele vai... E se você não conseguir fazer ele ficar indestrutível, ainda assim, ainda assim, ele é uma global, tá ligado? Tipo, é muito provável que ele vai atirar pelo menos umas 3, 4 criaturas da mesa, no mínimo. Exatamente. Ele é muito forte. E tem um detalhe extra. Ele é um dinossauro, tá ligado? É isso. Nossa, amigo, eu... Nossa, moleque, eu tava vendo... Tô vendo ideias pra montar meu deck de Thalia e Monstros de T-Rog, né? Aí, tava vendo aquele Alossauro, Pastor Alossauro, sei lá, aquele bicho... Alossauro Shepard. Então, Pastor, né, Alossauro. Cara, é uma carta que tem muita sinergia com o deck, mas surreal o preço, moleque. Não, e tem uma arte que é muito maravilhosa dele, tá ligado? Que é ele, tipo... Que até a galera zoou, né, tipo, ele... O cara... O cara, tipo, barbudo, assim, sem camisa, fazendo carinho no dinossauro. É. Eu já peguei a referência. É Alossauro Shepard, é isso? Alossauro Shepard. Alossauro Shepard. Shepard. A arte dele é muito maneiro, cara. É a arte de Double Master, 2022 de BODEN. Dois Ls? Ah, não vou... Ah, porra, é com dois Ls essa bosta. Cara, essa carta consegue ser... Pô, mas não aparece a arte que eu queria. Não aparece a arte coisa, não, velho. Mas pesquisa aí, galera. Pesquisa aí. Enfim. O... O mais maneiro é que, tipo, eu tô... Na verdade, eu acho que eu confundi, cara. Porque eu acho que não era essa carta que eu tava pensando, não. Mas de qualquer jeito... Porque eu falei do meu like de Thalia, né? Mas de qualquer jeito, tem uma carta... É uma carta... É uma carta de Thalia, tem Elfo, assim. Não, El... Mas eu acho que é por causa do Green Spells, não pode ser anulado, tá ligado? Ah, sim, sim, certo. E aí, como a Thalia tem um pouco desse negócio de taxar e tal... Ó, ele desceu milicente, Tiago. Desceu milicente, finalmente. Desceu milicente, Felipe. O Lukito, ele tá com o quê? Ele tá no campo? Ele tá com o Boni Miser. Boni Miser. É. Custo 5,4... É o... Como é que é o... É o encantamento? Então, é aquele encantamento com pernas, na verdade, né? Caraca. É o encantamento do Monoblack Descartes. Exatamente. Engraçado que eu acho... Eu tenho esse deck da Ange, né? E eu acho que eu tenho o encantamento, mas eu acho que eu passei o Boni Miser, mano. E esse cara é muito bom, né? Toda vez que você... É porque, assim, aquele encantamento lá, ele faz pros outros, né? Quando um oponente descarta uma carta, você cria um zumbi. Toda vez que um oponente descarta uma lente, você adiciona a mana. E toda vez que o oponente descarta uma criatura, você compra uma carta. Esse aqui é o contrário. Tudo isso, só que você. Quando você descarta, você faz aquilo. Entendi. É... A gente falou... Waste plot. Waste knot. Waste knot. Waste knot. Boa. Muito obrigado. E aqui a gente vê que ele fez no passe, né? Porque era a criatura que tava de cabeça pra baixo, não é isso? Uhum. E aí ele usou isso como uma habilidade de virar pra cima. Waste knot. Em português, acho que é não desperdiçar, né? É, não desperdiçar. Essa carta também foi carinha por um tempo. Eu acho que ela ainda tá cara. Ela ainda é cara? Uhum. Eu acho que ela ainda tá cara. Poxa, eu descobri uma coisa graças ao meu amigo Leramates aí que eu fiquei de cara. Tava... Uma interação que tava embaixo do meu nariz esse tempo todo e eu não coloquei no deck do Guichat. Hum. Ressonador histriônico. Ahn. É toda vez que a habilidade desencadeada você pode pagar dois virar e copiar, né? Exatamente. Qual que é o coisa do Guichat? É porque tem várias habilidades. A habilidade do Guichat é desencadeada quando ele causa a toma. Nossa, beleza, beleza. Ah, eu... Amigo! Como assim? Pô, eu acho isso na Drona histriônica uma carta muito maneira, cara. Muito maneira, sim. Drona histriônica é muito legal. Ó, fé dos devotos na mesa, hein? Fé dos devotos. O que o fé dos devotos faz, Chavo? Que meu não tá... Meu espeltei, meu não tá reconhecendo. É, o meu também não tá querendo, não, mas... Fé dos devotos. Fé dos devotos? Fé dos devotos. Achei. Fé dos devotos. Enquantamento. Toda vez que você recicla ou descarta um card, você pode pagar uma inculor. Uhum. É um... É um... É um... Como é que fala? Um drain, um life drain bem forte. E olha a cadena ali, hein? É o que eu tô falando, tá vendo? Ele tá fazendo todo turno uma carta de graça, uma criatura de graça. E agora é aquele momento que começa a brincadeira. Porque ele agora faz o bicho, rampa, e agora ainda tem as habilidades dos bichos pra poder resolver quando viram pra cima, né? Se eu não me engano, tem um bicho nesse deck. Que eu acho que a habilidade desencadeada de face-up, ele desencadeia em dobro, não é? Ou eu tô maluco? Hum... Não lembro. Eu acho... Eu acredito que tem um bicho nesse deck que faz isso. Se eu não estou enganado. Habilidade? É, é um bicho azul, se eu não me engano. Provavelmente, se for azul. Habilidade, quando ela é desencadeada, ela é desencadeada. É isso aí. Silenciante de cadena. É uma naga mago quando o silenciante de cadena... Não, cara, tô falando merda, desculpa. Não, essa aqui é a nula, não é? Não, é a que é a nula, essa aqui é a nula. Tô falando besteira. Desculpa, desculpa. Inclusive, eu fui lançada nesse deck. Sabe uma carta que eu botei nesse deck, né? Ixidor. Ixidor. Ixidor de realidade. Pô, essa aqui é só pra ganhar. É muito velha do Magic, tá ligado? É simplesmente um dos meus personagens favoritos do Magic. Na época de investido, né? Que é o meu bloco favorito. Eu joguei muito com essa carta. E aí eu tenho... É uma das poucas cartas da minha infância que eu guardei até hoje, né? Porque eu tive muitas cartas na minha infância e muitas eu perdi, muitas eu troquei, muitas me roubaram. E o Ixidor é uma das poucas cartas que eu sempre tive, eu sempre gostei, eu tive quando era criança e consegui trazer até a minha vida adulta, né? E ele é o seguinte, ele dá mais um mais um pras criaturas viradas pra baixo e você pode pagar três e virar pra cima uma criatura. Então, tipo, cara... Ah, não, minto. Ele vira pra baixo uma criatura virada pra cima. Então, o que que ele faz? Você pode ficar virando pra cima fazendo habilidade, pagar três e volta lá pra baixo. Paga o custo, vira ela pra cima, faz habilidade, pagar três e volta lá pra baixo. Tipo, cara, é muito foda, tipo, é muito forte. Não é que é muito forte, né? Mas é muita sinergia nesse deck, é muita sinergia. Aham. É, agora chega aquele momento ali que o Blizz, ele vai conseguir dar uma grada agora, né? Eita, dá uma igualada no jogo. Cadê as globais? Cadê as globais? Ele pode... Ele tem a opção de ir pra cima do Maurício, né? Do Blank ali, pra poder dar uma... Azizada no jogo dele, tá ligado? É, e o Maurício que já tá meio que, né... Meio pra frente ali, pra frentex pra caramba. Parece que ele vai interagir, eu acho, não. Mas não tá vendo ele. Tá dando uma conferida aqui que faz. Minha carta armadilha aqui. Deixa eu conferir minha carta armadilha que eu faço aqui. Aquela velha história, né? Tiago, lê a carta e explica a carta, né? Temos aí um Sire of the Storm. Custo 6,33. Quando você joga um espírito ou uma mágica arcana, você pode comprar uma carta. Quando você joga, né? When you play... When you play? When you play? Toda vez que você... Que você joga um espírito ou uma arcana, você pode comprar uma carta. É... No When you cast. Então, eu acho que a cópia... Será que a cópia conta? Acho que conta, hein? Porque cópia você também joga, né? Enfim... É... Não tenho certeza. Alô, chat! Alô, família! Alô, juiz! Alô, família! Alô, Moisés, professor Hackness. Cadê vocês? É... O importante é que o... O... Blizz tá fazendo um exército fortíssimo na mesa, como você falou. Uhum. E, cara... Agora ele tem tudo aí pra começar a machucar, né? Lembrando que, tipo... É... Por exemplo, o comandante dele voa. Mas o que que voa? Deixa eu ver aqui. Só o comandante. Não. Não. Não, não, não. O espírito barral voa também. Não, não, não. Olha só, olha só. Todas as... Tirando o... 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 O Fantasma Ninja... Não, o Fantasma Ninja... O espírito rogue dele ali. E o Donal... É, é verdade. Tudo voa. E o Donal, tudo voa. Tudo voa. É verdade, é verdade, é verdade. Não, é verdade. Pô, tava... Tava aqui dando uma criticada nos espíritos, mas é verdade. Só tem dois... Dos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Oito bichos que ele tem na mesa agora, só dois não voam. Então, ele tem bastante coisa pra machucar a rapaziada aí. Exatamente. Agora, como você bem sabe, Firezinho... Ele deu face up no bicho ali? Ou tô maluco? Fez o quê? Ele deu face up no bicho ali, ó. Não, acho que não. Deu, pô. Deu sim. Deu face up no bicho ali. Não, pô. É uma... É uma cobrinha, pô. Sakura. Sakura Tribe Elder. Ah, Sakura Tribe Elder. Ah, tá. Ah, é Sakura Tribe Elder. Mas é que eu fiz sempre. Sakurinha, pô. Sakurinha. Acho que eu... Acho que eu cliquei, né? Não, é. Tinha clicado nela, mas o coisa não reconheceu, não. Opa. O que que é isso? Descartou uma coisa ali, eu acho. Descartou? Para o quê, exatamente? Será que ele só passou? Ele descartou uma oferenda benevolente. O que que isso faz? Ele escolhe um oponente, você e o jogador, cada um cria três espíritos, um barra um, com um voar. E você escolhe um oponente pra ganhar dois de vida, pra cada criatura que aquele jogador controla. É isso? E o que é isso lá? É isso mesmo? É isso. É isso, pessoal. Nossa, cara, bagulho forte, assim, tipo, né? É interessante, né? Uhum. Agora, eu não entendi. Ele descartou pra dar imbloqueável pro bicho, que voa, mano? É, provavelmente sim. É, é isso. Descarta uma carta, não pode ser bloqueada esse todo. Ih, vai pra cima da jambrolhada, hein? Jambrolhou o Luquito, provavelmente. Jambrolhou o Luquito, é isso aí. Jambrolhou o Luquito. Vai criar os espíritos, né? Da habilidade areia do Milicente. Nossa, eu tô editando, meu amigo. É toda vez que ele ataca ou cada espírito que atacou? Vamos ver aqui. Ai, o Neve, é isso mesmo. Não, é um só que ele vai criar, não? É isso? Não, é toda vez. Toda vez? É, toda vez. Caraca! Toda vez que o Milicente ou outro espírito não toque em causa do anticobate, você cria um espírito barrão. É. É que a interpretação de texto é diferente para toda vez que ele é o outro, para toda vez que um ou mais. É, exato. Perfeito. Mede que é a interpretação de texto. Ele jogou na roda? Jogou na roda. Jogou na roda, família. Aí, ó. Magos da roda, sacrificated. Agora, poxa, eu acho que ele pode ter sido um pouco pelo desespero, talvez, hein? Porque ele sacrificar esse mago sem ter um follow-up de, né, de fazer mal da... Também que ele pode pagar um aqui para, pelo menos, drenar, né? Fazer, né? É. Cada oponente perder dois, ele ganha dois. Já dá uma drenadinha. Agora, putz, cara. Não, mas tem um detalhe, Thiago. Ele tá com aquele bicho na mesa. O Boninista. Meu amigo, esqueci desse pequeno detalhe. Ah, não, mas aí o Boninista... Pera, vamos lá, calma. Toda vez que ele descartar uma criatura, ele faz um zumbi. Toda vez que ele descartar uma lente, ele adiciona duas pretas. Toda vez que ele descartar uma não criatura, ele compra uma carta. Nossa senhora, ok. Então, ele vai comprar duas cartas, fazer dois zumbis e ganhar duas mãos. No total, ele vai comprar sete, oito, nove cartas que ele vai comprar no total. Ele pode pagar dois para fazer essa górgona, no custo da loucura. Ele poderia fazer esse outro bicho ali, que eu não consegui ver o que que é. Ou ele pode simplesmente pagar três e drenar seis de cada um, né? É, seis de cada um. É, tem a górgona, tem o... Esperar-me lá. Eu não consegui... Tem o... É o livro do... O Grimório dos Mortos. Grimório dos Mortos. Isso aí. Eu adoro essa carta, cara. Grimório dos Mortos. Vamos ver o que que ele vai fazer. Cara, boa jogada. Eu... Boa, 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 boa. Eu dei uma... Você esqueceu. Eu dei uma viajada. Eu esqueci, pô. Esqueci do Boni mais. O bicho é absurdo. Esqueci mesmo. Ué. Ah, ele comprou duas, beleza. Pagou uma. Será que vai pagar mais duas? Pagou mais duas, pô. É isso. Isso aí. Então, ganhou seis de vida. E cada opoente perdeu seis. Pô, foi um ótimo turno pro Luquito. Ah, jogou bem, jogou bem, jogou bem, pô. Agora, acho que vai entrar no turno dele agora, certo? Isso. Isso foi no passe, rapaziada. Ótimo turno do Luquito, mano. Jogou bem, jogou bem pra caramba agora. Cara, eu gosto tanto dessa arte, desse playmatch dele. É doutor idílico? É. Pô, essa arte é muito linda, muito linda. É o... Acho que é a mão do Eliott, eu acho. Não, pô. Eliott não tem essa mão bonita, não. Tem essa mão bonita. É o único deus branco, né? É, pô. Mas sei lá, cara. Aí a Fara não vai ser, pô. A Fara não faz encantamento? Ué. Não, pera. Tô falando besteira. Tô falando besteira. Tô falando besteira, gente. Desculpa, me ignorem, tá? É doutor idílico, doutor encantamento, gente. É. É enfim, é enfim. O doutor idílico da pomba da paz também é bonito. A ilustração dessa carta é bem bonita. É, eu gosto também. Tem... Eu acho o doutor... Tem um doutor... Caraca, eu não lembro muito da carta do doutor agora. Tem que ver aqui. Proficiente. Não é o proficiente, não. Eu tô vendo. Médico. É o... É o proficiente mesmo. É o proficiente. É... É o proficiente... É o ordem doutor de... Do Commander Green Collection. Eu acho muito bonita essa arte. Acho que é o que parece ser o Issan, eu acho. É o cara tocando a harpa? É, o Issan. É o Issan tocando a harpa. Sim, é muito foda. Ih, Anjia voltou, hein? Anjia voltou. É essa e a do Grimório Silvestre. Também do Commander Collector Green. Que é um cara tocando... Eu não vou saber o que instrumento musical é esse. Mas é tipo um... Um violão japonês. Eu não lembro o nome do instrumento. Eu não vou lembrar o nome do instrumento, gente. Hum... Eu não tô lembrando dessa ilustração agora. Pera, eu tenho essa carta, eu acho. Ah, eu não gosto dessa ilustração. Pô, eu gosto. Acabei de lembrar. Eu tenho ela no meu deck de fractures. Mas eu... Eu queria muito a Fuarte Foil que saiu agora em Dominária Remasterizada. Mas, pô... Aí... Aqui, ó. Ah, não. É... Não, menti, menti. Eu gosto, sim, da ilustração. É esse aqui. Pô, esse é muito bonito. Muito bonito essa carta. É o Xemicen, o nome do instrumento. Xemicen. Ó, que beleza. Eu vou dar até um foquinho aqui pra galera de casa. Ó, ó, ó. Beleza. Não tem foco, família. Ó, ó. Aí, caralho. Ó, ó. Que beleza. Ó, ó, ó. Só que... Pô, eu não gosto é do frame, do... Na verdade, eu acho a arte foda. Eu acho a arte muito foda, na real. Eu gosto desse... Desse... Desse produto. Eu gosto desse produto do Commander Collector Black. Pela que acabou, né? Pela que acabou, né? Pela que eles fizeram o verde e o preto e foda-se os outros, cara. É isso. Não, sabe o que é a parte mais maneira? É que eu queria a Ofilmancer do Commander Collector Black. Que é a da Carolina, né? Exatamente. Só por causa disso. Tô ligado, tô ligado. Eles poderiam fazer mais desse tipo de produto, mas com um tratamento diferente, igual do Firewet, tá ligado? Mas aí o deck... Mas o bagulho ia ficar muito... Cara, eu posso te falar. Eles poderiam todo ano lançar esse produto e aí quando lançar essas cinco cores, resetarem e lançar de novo com outras cartas principais daquela cor, tá ligado? Os temples de Commander. Ou lançar um collection com mais do que cinco cartas, sabe? E cartas realmente boas, né? Porque assim, eles sempre gostam de botar uma ou duas cartinhas meio bostas, desnecessárias, sabe? Mas assim, é difícil. A Wizard, quando ela não erra na entrada, ela erra na saída, entendeu? Não, é igual... A Wizard tira dez, cara... Cara, é igual, tipo, um produto que eu gostei muito, só que também descontinuaram, foi o Spellbook. É. Que é quase a mesma ideia do Commander Collection. É quase a mesma ideia do Commander Collection, né? Só que é aquilo. O Spellbook do Jace, por exemplo, vem cartas banidas no Commander. Duas cartas banidas no Commander. Quais? Duas cartas banidas no Commander? Quais? Gifts and Giving, por exemplo, é banido. Gifts and Giving. É? É. Não sabia, não. É, mas é porque é do Jace, né? É, do Jace. E o Gifts and Giving joga Modern, eu acho. É, ela é banida do Commander, essa carta. Banida do Commander e do Freaker, que ninguém joga. Ninguém joga o Freaker. Beleza, beleza. Brincadeira, brincadeira, galerinha do Freaker. Eu ainda falei, eu fiz vídeo sobre isso. Ó, a Wizard vai acabar com os Planeswalkers, mas não, eles acabaram de lançar o Freaker. Pra quem não viu o vídeo, né? E acabaram com os Planeswalkers. É. Não, mas tipo, no do Jace, no do Jace, aí vem umas cartinhas de maneira, tipo, Cauter Spell, Brainstorm, Nicky, o Mystical Tutor, pô, que tá caro. Blue Elemental Blast, tá caro. Blue Elemental Blast e o Jace de Belém. É. Não, pô, é maneiro esse produto, cara. É maneirinho. É igual também o da Xander. O da Xander também é um dos... Calma. Calma. É um produto também que vem com cartas muito boas. Uhum. Que é Hits of Flame, ó. Hits of Flame? Acho que é Hits of Flame que vem na dele. Ó, acho que o Lukito passou e no passe o Blank deu uma sacrificada na tartaruga. Que no caso é uma cobra. Uhum. Nesse caso aqui é uma cobra. Eita, porra. Ó, no da Xandra, por exemplo. Uhum. Deixa eu ver aqui. O que esse bagulho tem delíche? Nada a ver. Ó, vem a Xandra. A Xandra de quatro humanos. É, a Xandra boa, né? A Xandra boa de quatro humanos, né? A Xandra boa. Reunião Catárdica aqui é uma carta muito legal também. É, legal, mas... Fala, cara. Fire Confluence aqui é tipo... Whatever, tá ligado? Ah, também. Fast and Flames é legal. Aham. Fast and Flames é legal. Pyroblast. Também é maneira. O Yonk Pyromancer. Também já perdeu a relevância há um tempo, já. É. O Pyromancer Ascension. Nunca vi na minha vida. Cara, nem lembro a carta essa. E Hits of Flame. Esse é aquele que adiciona mana. Você adiciona mana... Duas manas e adiciona uma mana vermelha pra cada carta... Hits of Flame no seu cemitério. Em cada cemitério. Cara, acho que ele tá fazendo um assassino desse lugar ali pra matar a Ange, hein? Ele já deu aquele reality shift no early game ali. Imagina que ele não esteja, tipo... Olha lá, muito afim de ver essa Ange brincar, não. Mas vai ter roleta. Vai ter roletinha. Ange virada pra poder descartar uma carta e comprar uma carta. Ele pode fazer ali, né? Será que ele pode... Será que ele vai fazer... A pergunta é, será que ele vai fazer isso quantas vezes? Ó, porque a primeira... A primeira é um... É uma remoção, né? Quatro dando uma criatura alvo. Ele pode remover a cadena, né? Ele tá descartando essa carta. Ele pode pagar dois pro custo de loucura. Quando ele descarta, ele descarta pro exílio. E aí, quando ele fizer isso, ele conjura ela pelo custo de madness, loucura. Toda vez que a cadena, né? Ela descarta uma carta com madness, loucura. Ela desvira. Por isso que é uma carta muito forte também, né? Loucura, loucura, loucura. Mas aí, Thiago, animado pra ser o dos anéis? Pô, moleque, eu não... Assim, eu não estou... Assim, eu queria até pedir desculpa. Eu sei que não é todo mundo que assiste os vídeos de Mesão de Comandem, mas tem uma galera que assiste. E aí, pra essa galera que assiste... E aí, né? Espalha essa palavra, né? Que é uma palavra de desculpa, galera. Mas é que eu... Eu tô há duas semanas sem conseguir produzir um conteúdo nesse canal. Por quê? Porque eu só tô conseguindo viver esperando o Senhor dos Anéis, cara. É isso. Não tem como. Dia 30 começam os spoilers, né? E eu tô desesperado já. Tipo, mano... Era pra ter começado hoje, sabe? Ah, cara... Palhaçada essa wizard, cara. Só dia 30, mas conhecido como quinta que vem? Não, dia 30 é terça que vem. Terça que vem. Mas conhecido como terça que vem. E aí, eles vão fazer o quê? Vão fazer aquela live de dia, uma hora da tarde, né? Porque o Tiago não vai poder fazer nada, né? Porque eu não vou poder fazer nada. Eu vou ter que meter o louco. Vou falar assim, olha só, uma hora eu vou ter que estar almoçando, hein? Eu vou ter que fazer um almoço de duas horas, né? Caralho! Talvez já tenha uma live. Pô, tá maluco. Depois trabalhar mais duas horas já mais no meu dia. Caralho, ele meteu o louco aqui, hein? Ele fez um Stratus Dancer. Quando ele vira de cabeça pra cima, anula a instantânea e o Fate Solve. Então, ele tá anulando ali, provavelmente, pra proteger a cadena, né? E essa aqui é a brincadeira do deckzinho, meus amigos. Do deckzinho do... Da cadena. Do deckzinho da cadena, né, cara? Você nunca sabe o que te espera. Exatamente. Acho que o deck da cadena, ele pode ser semelhante, vamos dizer assim, com o Hanar? Hanar, não. Hanar? O de Calderhine? De Fortel? Talvez? Eu nunca... Hanar? Eu nunca vi esse deck jogando, moleque. Nunca joguei nem com nem contra ele. Eu já joguei contra ele. Hanar? Acho que não é Hanar, cara. Aqui ele foi anulado, mas ele vai comprar duas cartas, né? Ele vai comprar da Ange, não sei se ele já comprou, na real. É isso, o Hanar, Thiago. Hanar. E ele compra o do Bonemizer. O Hanar envolve vigilância, a primeira mágica que você casta... A primeira mágica que você casta com o Foretel a cada turno custa zero. É, é isso. Tem muito essa pegada também, né? Exatamente isso, Fai. Toda vez que você zelou uma ou mais cartas da sua mão, ou permanentes que no campo de batalha você cria um espírito 1, com voar. Caralho. Bom, bom. Ele veio na leva do deck junto com a Latril. Junto com a Patota ali. Porque até hoje eu sinto pena de mim mesmo que eu poderia ter pego um deck da Latril por um preço de banana. E eu falei, ah não, mês que vem eu pego. Caralho, o que que tá acontecendo ali, mano? Ele fez o arquivo de Edro. Não, ele não fez. Não, ele fez o arquivo de Edro agora, eu acho. Ué, com que mana? Sei lá. Ele botou dois terras na mesa. Fala, Zé Arnorte. Boa noite, queridão. Caralho. Não tem disso aí, não, Fai. Fiquei meio confuso aqui agora. Do nada caiu o arquivo de Edro. Será que ele dá descartão? Será que ele comprou muito? Não, pô. Tá quatro cartas na mão, pô. Segundo os dados ali, né? Os dados oficiais do IBGE. É. Tá com uma na mão. Ué. Gente. Eu acho que nem era dado, não. Era mana, eu acho. É, porque ele descartou dois terrenos. Então, tipo, ele conta como quatro, né? Às vezes ele tá com sete mesmo na mão. Porque ele comprou bastante, pô. Lembra, Fai? Ele encheu a mão com o... Ah, verdade. Ele tá descartando. É, pô. Ele encheu a mão com o Mago da Roda. E aí, no turno dele, ele fez a Ange. Ele não fez nenhuma carta da mão, né? Uhum. É isso aí. E ele adicionou quatro manas e ficou com uma só. O que ele gastou, então, as outras três? Ah, ele gastou pra... Nossa. Ele gastou pra adrenar a vida da rapaziada, cara. Moleque, ele tá com 39 de vida, cara. Ó, Fernandinho mandou um correio elegante pra você, Fari Blast. Eu vi ali, correio elegante. Obrigado, Fernandinho. Correio elegante. Seja muito bem-vindo, Fernandinho. Como é que você tá, meu querido? Fez ali um esqueleto do sanatório, é isso? É, mas eu... Ah, ele descartou o esqueleto. Ué, ele só pode ter descartado, né? E o esqueleto volta pra mão dele, né, Thiago? Não se esqueça disso. É pra mão ou pra mesa? É pra mão, né? Não, pra... Ele pode descartar do cemitério. Pra mão, pera. Não sei, não lembro. Calma. Ele devolve... Eu não lembro. Caraca, devolve do cemitério pra mão, exatamente. Que ele vai ficar descartando o tempo todo, né? Pô, muito bom. Pô, esse deck é muito gostosinho de sinérgico, cara. Muito gostosinho. Assim, tem umas cartas que eu acho meio... Meio cansadas nele, tá ligado? Mas é um deck que, pô... É, enfim... É um deck que roda muito bem, né? Uhum. É igual o deck da Palma, cara. O deck da Palma brilhante. É um dos decks de Marcha das Máquinas que foi com menor valor. Mas, cara, pra mim, na minha opinião, ele é um dos decks mais sinérgicos. É. Entendeu? O deck... Esse último... Esse último leva de marcha? É, dessa última leva de marcha. Cara, estou com os cinco decks fechados aqui em casa. Que a Epic, parceiraça aqui do canal e apoiadora desse pré-compeonato também, mandou pra gente testar e eu ainda não consegui testar esses decks, tu acredita? Eu estou a meio... Estou a meio mundo falando. Eu sei, amigo. Eu sei, amigo. A gente precisa marcar. Mas, calma. A gente vai conseguir chegar lá. Relaxa. Ai, ai. Relaxa, relaxa. Sabe o que... Sabe por que eu estou mais ansioso com o Senhor dos Anéis? Hum. É porque aquele negócio que eu estava falando com você mais cedo... Ah. É referente pra eu conseguir adquirir, na Epic, o deck de comida. Ah, verdade. Caraca, mulher. E pra quem não sabe, comida é a minha mecânica favorita no Magic. É isso. Porque o Firezinho é quase um Masterchef, né, Fai? É. É um dos decks que eu mais gostei de jogar nessa vida foi o Guillaume Masterchef. Tu ainda tem ele, ô Tomus. Eu tenho o Comandante, mas eu desmontei ele. Daí eu vou fazer um deck temático do Roku. Roku de Witch? Esse que saiu agora em Atenas? É. Ele e o deck tem uma historinha. Aí eu estou esperando sair as coisas de cima das Anéis pra concluir a história. Eu gosto do Fire porque ele não só monta decks muito legais, muito bons, né, como decks temáticos da próxima, com história, com lore, os decks do Fire Blast. Não, é porque essa, a história desse deck é muito engraçada. Porque é o dia que a Gauta levou a Itália para jantar. Exatamente. Que é muito bom isso. Ô, Firezinho, deixa eu te falar um negócio aqui. A gente está no torno do Blunk, beleza? E ele está com 14 de vida, sim. 14 de vida. Vai dar ruim aqui, eu acho, para o Blunk, porque assim... Não sei, da última vez que eu faleci, poxa, o Blunk vai tomar na cabeça. Ele virou e deu um crescimento de biomassa com os bichos batendo 13. Eu, tá bom. Tá bom. Mas assim, eu não sei se ele... Na verdade, ele conseguiu dar 41 de dano, aquela coisa. Cara, ele deu mais 42 de dano, cara. Meu Deus. É. Entendeu? Ele tinha uns bichos assim, ó. Um monte de bichinho, ele... Ficou grandão. Eu, caraca, perdi. Tá ligado? Foi assim mesmo. Só tinha um piloto em pé. Que não fazia nada. Coitada. Era o Shinji. Era o Shinji. Vamos ver, então. Daí, esse deck do Roku, eu fiz duas versões. Eu fiz ele na versão historinha, né? Com o dia que a Gauta levou o Itália pra jantar. Que o mais engraçado é que aonde que é o local do jantar e aonde é o local do jantar. Porque é no condado, numa taverna. Entendi. Porque tem uma carta chamada, vocês se encontram numa taverna. Que é de... D&D. D&D, né? D&D. Entendeu? É, eu falei, tipo, cara, esse deck tem que ser muito engraçado, cara. Ó, Vrasca desceu pra resolver o Bonemizer, que tava dando prejudicada, né? Ah, é? Agora, o Bonemizer tá dando uma vantagem absurda pro Lukito. Mas o Fé dos Devoltos é o que tá matando o Blanquist, né? É, então, então, pai. É, cara, tipo assim, eu olhando aqui por alto, não tem nenhuma... Ah, não sei. Deixa eu só pra ter certeza. O que que pode ter de ameaça ali é o da cadena. Mas acho que a cadena não tem nada que resolve encantamento, até onde eu sei. Não, tem sim. Atolar-se no sofrimento. Cada oponente sacrifica uma criatura... Não, mas aí... Criatura é um inquietamento. É, é o... Quando essa carta saiu, a galera ficou muito animada, porque... Amuleto Sultai, tem. Tem como ele remover. Amuleto Sultai... Amuleto Sultai, né? Amuleto Sultai, dá pra resolver. Deixa eu ser outra coisa. É, se a Vrasca quer ficar viva mais dois turnos... É. Pode resolver também. É, tem isso também, né? Desse vai permanente, né? Então, é isso. Ó, o Blitz fez a habilidade do espírito ali, né? Pagou dois quando ele desvira. Comprou uma carta. O Blitz agora tá com a faca queijo na mão, mas é aquilo, né? É, cara, é aquilo. Ele pode ir pra cima do Blunk pra, tipo... Dar uma zedada e matar ele de vez. Tentar finalizar... É, tentar finalizar ele. Tentar finalizar ele e partir pro x1 pro look contra o lookito, tá ligado? Já garante um ponto, pelo menos... É, e lembrando também que, tipo assim, o Blitz causando dano com os espíritos que tão voando... Ele bota mais espíritos. Ele bota mais espíritos na mesa e, consequentemente, ele consegue se proteger, tá ligado? Verdade. É, a não ser que o lookito dê uma senhora de uma drenada de vida no Blitz aqui agora, eu não acho que o Blitz corre nenhum risco de morrer rápido, né? Porque o lookito... Agora, o risco que ele pode correr é, de repente, ele bater no Blunk, tomar uma global do lookito na volta e o lookito conseguir, meio que, controlar o jogo. Sabe o que seria... Sabe o que azedaria o jogo do lookito agora? Ahn... Se ele fizesse, assim... Ele tem uma carta no deck do... Do Blitz, que se chama Derrubar os Poderosos. Hum... Gosto desse nome. Gosto do nome dessa carta. Ele pode, ele pode, tipo, dar ovo nos espíritos e destruir tudo que é poder 2 ou mais, tá ligado? E ainda, e ainda, é tipo assim, bateu com o geral, destruiu o geral, aí faz o Derrubar os Poderosos e, se eu não me engano, você ainda pode castar o comandante ainda de brinde. Porque aí, eu acredito que ele vai ter mais de 7 espíritos na mesa. Meteu um custódio ali, hein? Um custódio. O bicho vai entrar com muito... 11 marcadores. 11 marcadores... Caraca... 11 marcadores... E são dois custódios, né? Vai entrar um custódio, um barra um também. Não? Vai checar, pô. Vai ser 11 também. Na verdade, vai ser 12. Não, mas é porque o custódio, ele é 0,0. Aí, o espírito que ele cria é um barra um. Então, ele vai ter, tipo, 12 marcadores e ainda é um barra um. Então, ele vai ser 13, 13. Ah, sim, sim, sim. Rapaz... Fazendo... É... Agora, ele levou... Ih, detalhe, esse espírito não voa. Não, mas ele é um humano clérigo. Não, mas, peraí. Peraí, 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 peraí. Não, ele não pode criar do custódio, não, Thiago. O custódio não voa. É só bicho com voar que ele... É só bicho com voar que ele cria. Ah, tá. Menos mal para a mesa, né? Até voltei para ler. Olha, ele vai para o ataque de novo. Deu o embloqueável novamente para o bacanão lá. Vamos ver agora qual vai ser a resolução dessa... Cara, eu iria para resolver o Blank e me resolveria com o Loquito. Eu faria isso. Entendi. É, faz sentido. É uma ideia, é uma ideia. Entendeu? Porque nesse caso, eu acredito que, tipo assim... O Loquito tem... Sete cartas na mão. Sete. Sete. O Loquito com sete cartas na mão. E o Blank também com sete cartas na mão. É um perigo bem grande. Entendeu? Mesmo o Loquito tanto tapado, eu acho que, tipo... Atacar o Blank nesse momento, mesmo ele com cinco... Quatro... Quatro manos em pé, é a melhor opção, tá ligado? Tá tapado. Principalmente o fato que os espíritos dele voam. Agora... Ele foi no Loquito, meu amigo. Ele quer ver o jogo rolar, a sanguinolência. Ele não quer ver o amigo Blank finalizado agora nesse momento, não. E olha aí, ó. De 41, o Loquito foi para 29, meu amigo. Ele tá jogando pelo Gathering. Pela diversão e pelo entretenimento. É isso. É isso. E na volta tem um bicho 11 em 11 ali pra jambrolhar alguém. Ah, tem alguns Morphs que destroem artefato encantamento. Falou o Zerranort, isso é verdade. Uhum. Não sei se alguns, mas pelo menos um acho que tem. Eu sei que tem um Morph que tem Dock Mortífero, se eu não tô enganado. Não sei se eu não tô enganado. Porra! Doomed Necromancer. Paga um vira sacrífica e ele devolve a criatura alvo do seu cemitério pro jogo. E ele quer de volta o Bonimizer, hein? Quer trazer de volta o Bonimizer. Spelltable completamente fora das suas faculdades mentais. É. E aí, será? Ih, rapaz, e aí? Ih, rapaziada. Já começa a contar, hein, Thiago? Alô, Milicente! Já tomou aquele... Já tomou aquele blink. Só vou descer ele só pra lembrar o pessoal ali. Pera aí, ó. Ele vai fazer, ele vai fazer. Ou não? Calma. Vamos ver. É, deve ter sido algum problema com a internet. É, de que o vídeo dele voltou bem ruim, né? Aham. Estão discutindo ali. Calma aí. Vamos ver. Vamos ver. Garantir, né? É. Enfim. A gente sempre acredita na integridade, né? Na honestidade da galera, graças a Deus, a gente tá com uma comunidade hoje que é bem de boa com relação a isso, mas é pra manter, tipo, essa, essa, pô, manter as regras também, né? Do Magic, né? É, as boas condutas na mesa também, né? Uhum. Voltou, graças a Deus. É isso. Então é isso. Estamos esperando o Luquito agora. Não sei se o Luquito já passou. Cara, e os jogadores estão com bastante carta na mão, né? Por conta daquele magos da roda lá, cara. Uhum. O Luquito tá com seis. Bluck com sete. Blizz com sete. Então é um momento onde os jogadores têm bastante recurso. Então provavelmente é um momento onde eles vão conseguir se proteger bem, né? Tá no tom do Luquito agora, né? É, tava, né? É, como o Bluck não fez nada ainda, eu acho que ele não passou ainda, não. Tá rolando uma... Tá rolando uma leve discussão ali sobre coisas, né? Temos em paz. Ih, rapaziada. Meu rapaziada. Eu tô, tô numa dúvida agora que me bateu. Por que que... Deixa eu só... Talvez eu... Minha resposta seja simples, tá? Ok. Ok. Tá bom. Eu ia perguntar por que que tem marcador mais um, mais um. Não é porque, não é metamorfose, né? É megamorfose. É a megamorfose quando os bichos transformam, eles ganham o marcador mais um, mais um. É... Dá uma olhada na mesa cinco ali, Thiago. Mesa cinco? É. Dá uma olhada. Tchau. Tchau. E aí Tá entrando o turno do Blank agora, se não me engano Cara Eu falei que ia liberar a noite, vou liberar agora Esqueci Completamente Temos alguns desaparecidos do Enem aí Deixa eu só dar um confere no negócio aqui, Thiago Beleza, confere aí, meu amigo Confere aí, que eu confiro aqui Tá bom, galera Só um minutinho Eu vou mandar a mensagem aqui do campeonato Rapaz, é outra coisa importante Tá bom, galera Eu vou mandar a mensagem aqui do campeonato É isso, família Estamos na última rodada aí Do campeonato E tem uma galera que simplesmente não está respondendo as mensagens no grupo do Discord Então Essa galera vai ser dropada do evento Quem não responder vai ser dropado do evento Devidamente dropado E não vai participar dos sorteios, cara A gente, desde o começo, tem anunciado, né Graças ao apoio dessas queridas empresas aí, né Epic, nossa parceiraça A Galápagos, que trouxe aí vários produtos, né Como Shields e Deckboxes como premiação E também o pessoal da Dragonskin, que trouxe apoio com Playmatchs, né Para os campeões e para sorteio A gente não só vai ter a premiação dos campeões, do Top 4, etc Mas vai ter várias premiações de sorteio também Como crédito na loja, crédito na Epic Como materiais, Playmatch, etc Mas assim, é uma coisa que Como a gente faz o evento para a galera se divertir Ter uma brincadeira entre comunidade, etc Cara, infelizmente Quem simplesmente não responde Não dá sinal de vida Acaba prejudicando o evento, né Então mesas que deveriam rolar com 4 pessoas Acaba rolando com 3 Às vezes até com 2 pessoas Por conta dessa questão E aí, cara Aí o que a gente pode fazer É justamente isso, cara Fazer o drop das pessoas que não responderam E essas pessoas que forem dropadas do evento Não vão participar dos sorteios É isso É isso Entendeu? É isso Ó, Blunk passou aqui sem fazer muita coisa, Infair O que eu perdi? Autorização Ele... Cara, me parece que ele bateu em alguém com essa dançarina Ah, a dançarina tem voar Ele deve ter batido no quito, provavelmente Porque o Bliss tem bicho voador, né Ele... Ele fez a Vrasca pra cima, né Então até o próximo turno Quem atacar... Quem causar dano nela, né É... Morre Ela tá com 4 de coisa aí Então é o que eu te falei Ela precisa resolver... É... Precisava viver mais 2 turnos 1 ela já viveu Se voltar ele já tem como resolver aquele fé dos devotos ali Enquanto o Bliss faz a entidade do espelho Ô, ô Murilão Rolou live hoje de manhã Bem cedo Porque eu tinha reunião às 10 Amanhã vai rolar de novo, beleza? É... Manhã... 8 horas da manhã Tamo ao vivo Amanhã com aquele... Magiczinho Arena Desgraçado de cada dia Live de manhã Dois dias seguidos é milagre, gente Pô, moleque Semana passada foi difícil Mas se Deus quiser Semana vai ter... Se Deus quiser Essa semana vai ter live todo dia Pô, de manhã Confia, confia Tô animado Voltei animado essa semana, Farizinho Voltei animado Só preciso... Só queria... Tava salgado ontem você Não era hoje, tava salgado Não, era hoje, era hoje Não, hoje de manhã tava salgado Eu fiz aquela live Eu ainda... Gente, eu ainda tô muito salgado, gente Gente... Olha... Se eu pudesse falar metade das coisas Que tão acontecendo comigo Cês iam me entender, família Cês iam me entender Mas eu não posso ter que manter a disciplina Porque eu sou um homem Né? De... De respeito Eu sou um homem de respeito É... Ok Mas... Pô, rapaziada É... E ainda matou 25 fofoqueiros hoje de manhã Matei 25 fofoqueiros, moleque Mas... Eu precisava dessa livezinha pra começar bem a semana, cara E é sempre bom, né? A gente começa bem trocando ideia e tal Ó... Entidade do espelho Pode azedar o jogo pro Blank E pro Luquito agora, hein? Sabe o que azeda o jogo também, né, galera? Hã? No caso do... Deixa eu ver É... No caso da galera sem seu Luquito Hã? No rastro de Garruc Se ele conseguir fazer mais O Blank, se eu não me engano Tem essa carta no deck também Tem não Tem não Tem certeza? Absoluto Eu tô com a lista aberta aqui Caraca Eu jurava que tinha É... Então no rastro de Garruc Pode dar uma azedada mesmo Se o Blank não tiver um counter Que ele já fez ali, né? Da menina Eu acredito que não tenha outro É... Porque a remoção global que tem no deck do Blank É bruxaria Ele não é uma remoção global Ah, é verdade É uma remoção... Brunelli Tu não sabe dar missa um terço, meu amigo Mas eu... Assim... Eu... 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 Vou ser meio... Sensacionalista agora, tá? Eu... Eu acho que muito em breve Vai acontecer uma parada Bem desagradável Pra mim Bem desagradável E... Se isso acontecer, rapaziada Vocês vão saber de tudo Que tá acontecendo comigo Nesse momento Porque pelo menos Pra minha comunidade Eu vou ser bastante honesto Meu Deus É Pelo menos com vocês Eu vou ser bastante honesto Sobre isso Ó, a porradaria vai cantar aqui Ô, Fire Blast Vai Sem desenholo O amigo Blitz Tá batendo com Tudo Acho que Exceto os espíritos, né? É Batendo com tudo Ixi... Chama Tá com... O Blank tá com o dedo ali Do verão Já diria o ditado popular, né? Ficha e Maria É Será que ele tá tentando matar os dois de uma vez só? Lembrando que o deck do Blank Tem uma criatura que ele vira e dá menos x, menos x, né? Dos bichos É? É Eu não lembro qual que é o nome do bicho Mas tem um bicho que faz esse negócio assim Vira e dá menos x, menos x? Aham Milicente? Pancadaria gratuita É Isso aí É a perdição dos vivos Quando ele entra Ele é voltado pra todas as criaturas Que é menos x, menos x E tá falando do turno Sendo x o quê? Ah, o x É Metamorfose Metamorfose, x e duas pretas É, global É Com a quantidade de mana que ele tem ali, ô Farizinho Acho que dá pra Dá pra matar uma galera Uhum É um x e duas pretas Hum Acho que agora aqui que o Blizz pecou, hein? Eu acho, hein? Olha lá Ele bateu no Olhou a segunda Olhou a terceira Olhou a terceira Eita porra Eita porra Ela, ela Tá contando Tá pensando Tá falando Eu acho que quatro Deve estar indo no Blanc E o resto no Lukito, talvez Talvez Meu amigo Meu amigo Será que teremos Fechamento That's it Não sei O Blanc ainda tem set cap Tem muita coisa pra ter agenda Porra, então É isso que eu acho estranho Opa Opa Não, eu queria fazer mesmo Fez Não, Mil Ventos Fez, tá fazendo banho Quando ele vira pra cima Devolve todas as outras criaturas Viradas para a mão do seu dono Meu Deus Meteu Meteu o Cyclonic Rift Budget, moleque Nossa Nossa Cara Sabe por que isso é muito ruim Pro Blizz Porque Eu acho que nessa altura Era melhor ser destruído E ele encher a mesa de Tolkien Tá ligado Do que devolver tudo pra mão, moleque Ele ainda vai ter que descartar Um monte de coisa agora Nossa Agora ele Tomou na cabeça Nossa Agora Quem deve ter ficado feliz Com isso foi o Luquita Aham Meu Deus Que o Luquita deve ter Respirado aliviado ali Porque, pô Se ele não fez nada É porque não tinha nada pra fazer, né É O Luquita tá ali só Comendo pelas peradas Você tá vendo O burilo triste, né Postou tudo ali no No Blizz, cara Achou que ia levar Essa bolada agora Pra casa Tururu Tá bem que eu nem apostei Só tô aqui só A gente ligou na galera Só tá como, né Como profissional É isso É, como ótimo profissional Que eu sou Eu não faço parte de Bet Desculpa, galera Mas tu deixa Tu não faz parte de Bet Tu do outro dia Tu deixou o Brunelli rico Pô Apostou 80 mil Não faz parte de Bet Porque eu tenho mais dinheiro Não é pra apostar É mó divertido Não A minha teoria é Gente nova No mesão do Thiago Você sempre aposta na pessoa Porque É sempre que a pessoa vai ganhar Da última vez eu apostei 80 mil na Meire E ganhei E eu tava jogando na mesa Boa Ó Isso configura Coisa de resultado E entregou Não Não Eu não entreguei, pô Eu falei assim Eu vou botar Eu vou botar Minha aposta Ah, não Ele descartou, né Eu ia falar Pô, ele devolveu o bicho pra zona Mas ele inteligentemente, né Descartou ali Porque ele tava com muito mais caro do que set Acabou descartando um monte de caro Descarta o comandante Que o comandante ele pode fazer pelo custo de mana Também depois, né Eu vou só ouvir um ódio rapidinho, Thiago Beleza Ó O Lukito aproveitou no passe Pra descartar o devora Devastador de anjos Acho que não é devorador de anjos, não Mas fez um bicho aí no passe Cara Esse Fé dos devotos Vai de base Tio, o que é roubar VIP no resgate com pistola point Assim, a gente Tem um Tem um número limite de VIP, tá, galera Quando vocês resgatam O roubar VIP Se tiver vaga de VIP Vocês ganham VIP Se Se não tiver vaga Se tiver todos ocupados Aí vocês podem roubar um VIP De alguém Alguém que tenha VIP É óbvio que essas pessoas podem roubar de volta de você, né Aí fica uma guerra de roubar VIP Farra meio linda Caraca, spell table Me ajuda Deixa eu ver se é isso Será que é isso? Porra, moleque, é isso Tô lendo muito bem Custo 3, 3, 3 Ataca todo o combate que tiver Que tiver apto Ahn Nossa Sempre que ele ataca Você descarta a mão E compra 3 cartas Ahn Eu acho que isso pro Lukito aqui É um pouquinho ruim Principalmente porque Ele Tá com 6 na mão, né Beleza Já vai começar sacrificando ali o bicho Voltando o Bonnie Miser Acho que é bom, né Se ele for descartar realmente o Bonnie Miser Pelo menos vai dar muita Muito cara de vantagem pra ele A grande questão é que Que esses 6 6 cartas que ele descartar É Caraca 6 vezes 2 12 Mano, se ele conseguir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ele ainda vai ter que Nossa Meu Deus Nossa Meu Deus Meu Deus Nossa Esse bicho Cara Que esse bicho Nossa Esse bicho pode ganhar o jogo agora Meu amigo Vamos ver se o Lukito Vai conseguir fazer as contas certas E tal Ó Já botou os amigos todos juntos ali, né E pior que o Blank Teve que fazer a cartada final dele Com os mil ventos Pra poder se proteger Desse ataque letal do Blizz, né Agora eu acho que se o Lukito bater tudo no Blizz E fizer a Nossa, velho Ele tem muita possibilidade de matar os dois aqui Agora juntos Vamos ver Olha lá Descata aí, Lukito Seis cartinhas Vamos Nossa Agora que eu vi que Eu esqueci de te montar meu áudio Parabéns Parabéns O que que ele fez? O que que ele fez? Nossa Cara Ó Ele voltou o Bonimizer pra mesa E no passe Ele tinha feito o Devastador de Ange Ah, eu carry Eu passei esse carry aqui também Posso dizer que me arrependi um pouco O Devastador de Ange Toda vez que ele ataca Ele descarta a mão Então ele tá descartando seis cartas agora Ele vai adicionar quatro manas Fazer três bichos E comprar uma carta Sendo que o Avacins Ele pode conjurar na loucura Por custo X e uma vermelha Ele causa dois desdano Dividido do jeito que ele quiser Qualquer número de jogadores Se ele tiver Se o Madness foi pago Ele causa X de dano Dividido do jeito que ele quiser Entre criaturas e ou jogadores Ao invés disso Nossa, velho Nossa, muito forte Ele vai pagar ali os quatro E mais dois Pra drenar seis Então cada Pra drenar doze Então cada jogador Perde doze de vida E ele vai ganhar doze de vida Eu acho que ele Ele ganhou o jogo agora É Bate no Blizz Mata ele Não, eu acho que ele já É, eu acho que ele já está batendo no Blizz Agora, por exemplo Ele pode pagar o Avacins, né Pra X pra dois É, X pra dois Na real Ele causa dois danos No Blunk e no Blizz Ah, não, não Ele causa X de dano dividido Então ele pode pagar É, ele pode Ali o Blizz ficou com onze Então tá Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove Sete, oito, nove Dez, onze Cara, ele precisa pagar Dois pro Blunk Um pro Um pra criatura do Blizz E Nove Dez, onze E dois pro Blizz Então são cinco Ah, não sei se ele vai ter essa mana Blink Caraca, velho Blink Caraca, moleque Que tu ganhou com o ataque Nem fudendo Calma Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ele tem mana Ele tem cinco mana É só ele pagar um vermelho E mais cinco Dá dois no Blunk Um no Entidade do Espelho E dois no Blizz E aí o Blizz tá tomando Três, quatro, cinco, seis, sete Oito, nove Caralho Ô, ô, firezinho Firezinho Contado Moleque, na moral Eu vou remontar minha anjo Pelo amor de Deus Ah, pô Pena que eu não tenho Ai, esse Bonemizer, cara Eu desfio Ai, cara Às vezes eu fico pistola Com a parada É Fala aí, pistola Você viu o vídeo que eu te mandei Hoje mais cedo? Claro que vi Muito louco Eu lembrei de você na hora, cara Na moral Que impossível Impossível Eu imaginei Eu falei assim Caraca, é muito Thiago no estádio Fazendo isso Na moral Pô, moleque Que impossível Cara Os caras pegaram o telefone Um do outro no estádio Pra se xingar, cara Ele ia Mas não tem ela ali Vamos ver o que ele vai fazer Ah, ele Eu não sei se É, o trigger foi pra pilha Do bichão Acabou que deu no mesmo No final das contas, né? É É Deu no mesmo no final das contas Porque ele fez o trigger Do coisa Mas o Blank Morreu primeiro E o Blitz Depois morreu no combate Meus amigos Parabéns Pra quem votou aí No lookito De Ange Falke Ref Pois acabou levando essa mesa Com um ataque Na verdade Um turno completo De várias coisas Que ele acabou fazendo Acabou vencendo o Blank Que estava com uma mesa boa Olha lá Ele tinha global na mesa O Farizinho Ele tinha Tinha global na mesa Moleque Nossa Velho Olha lá Está mostrando agora A global Olha lá Mas eu acho que ali Era fazer O O Mil ventos mesmo É Jogou muito bem o Blank Ele foi Acho que Ele foi prejudicado Pelo foco Acho que o O lookito O Blitz Acabaram dando Um foco dele Muito rápido O maneiro O maneiro É que o lookito Mesmo Com o Blank Removendo Ange Duas vezes Ele conseguiu Lidar muito bem Com as alterações Na mesa Tá ligado E Eu também achei Que o Blitz Era levar essa Cara Real Achei que o Blitz Era levar essa Nossa Aquele ataque ali A cadena Também Ela tem Um fator surpresa Muito bizarro Tá ligado Olha Agora Sejamos sinceros O Fire Blast O lookito Tinha que agradecer O Blank Porque o lookito Não tinha O lookito Não tinha absolutamente Nada o que fazer Se o Blitz Moleque Se o Blitz Dá uma Dá uma Dá uma Como é que fala Uma blefada E tenta só matar o lookito Primeiro e depois Resolver com o Blank Não tenta matar os dois Não Eu acho que Eu acho que Se ele faz Acho que de qualquer forma Se o Blitz Ataca o lookito E mata o lookito O Blitz ganhava O Blank ganhava É Porque o Blank Consegui destruir A mesa toda Porque o Blank O Blank Ele tinha A Global E o 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 Eu tenho certeza Mas acho que sim O Blitz O Blitz Acho que além dele O Uraquino Trouxe o milicente Mas também Não foi Acho que não teve mais E sabe qual mais maneiro O mesão terminou Em menos de duas horas É isso Pra galera do Youtube Isso é maravilhoso Então Você que está assistindo Esse vídeo no Youtube Alguns recadinhos finais Antes de você desligar Né Esse vídeo Primeiro aquele likezinho Se você viu o vídeo até aqui Gostou e quer ver mais vídeos Desse tipo Segundo Se você não é inscrito Ou inscrita no canal Se inscreve aí Pra dar essa moral pra gente Ajudar a gente A bater 17 mil inscritos Em breve E se você curte Conteúdo sobre Commander Se você adoraria ver Um Um Gameplay de Commander Gravado Commander físico Ao vivo Bem editado É Considere se tornar um apoiador Do Diário Planinauta Porque além de várias Recompensas que você tem Né É Como por exemplo Participar dos mesões Do Commander Do canal Participar dos eventos Como pré campeonato Né Do Diário Planinauta E várias outras coisas Sorteios Etc E tal Você ainda pode Fazer com que o nosso canal Cresça E produza um conteúdo Cada vez de mais qualidade Pra comunidade Magic No Brasil Isso é muito importante Pra gente que produz Magic É No Brasil A gente não tem apoio Quase nenhum Né A gente não tem apoio Nenhum da Wizards E Na verdade O grande apoio Vem assim De algumas lojas Que acreditam no trabalho E que podem Né Ajudar a gente E De alguma E da comunidade Da própria comunidade Então vocês São a grande força Que Impulsionam o nosso trabalho Queria agradecer demais Todo mundo que assistiu até aqui E agradecer principalmente Ao Firezinho Né Grande parceiro aqui Sem ele galera Desse evento Não seria possível Não daria pra realizar isso Esse cara Que é Um dos grandes responsáveis De a gente estar Tendo esse pré campeonato Firezinho Muito obrigado Meu amigo Obrigado Obrigado E a gente não pode Deixar de falar De agradecimento Nesse Nesse encerramento De live Da quinta rodada Tiago Sem falar dos nossos Patrocinadores Né Exatamente Que estão bem embaixo De você aí Firezinho Exatamente O pessoal da Dragon Skin Da Epic E da Galápagos Aí Tá contribuindo Pra Tornar esse campeonato Ainda melhor pra vocês Exato E E Quissá Nos próximos Eles também Possam estar aí Com a gente Pra poder estar Trazendo as premiações Ainda mais incríveis Pra galera Tomara Tamo junto Um grande beijo Pessoal da Epic Da Galápagos E da Dragon Skin Obrigadão pelo Pelo apoio E é isso Tamo junto Muito obrigado Rapaziada Do YouTube Vamos ficando por aqui E a gente se vê No próximo vídeo Falou Valeu E aí